Para quem que eu estou gravando esse vídeo? Esse vídeo é feito para o dono do aparelho de som que está com um aparelho com defeito suspeita da saída de som ou alguém falou que é a saída de som só que o que é a saída de som? eu vou te explicar o que é a saída de som e o que o técnico vai fazer para consertar o teu som olha aqui, está aqui um som da LG moderno e aqui atrás tem a foto de onde é conectado o alto-falante os fios que vão para a caixa esse é o conector que liga os fios para a caixa um grande erro é achar que aqui é a saída de som certo que as caixas são conectadas aqui e o som vai, como pode dizer, sair por aqui porque vai estar alimentando as caixas só que essa aqui não é a saída de som as pessoas pensam que esse conector aqui atrás é a saída de som se você levar para o conserto isso aqui não vai ser substituído não vai ser colocado um novo um conector desse aqui novo não, não é isso que vai ser feito o conserto não é a substituição desse conector aqui atrás para o alto-falante isso aqui não é a saída de som quero te mostrar aqui a placa a placa principal de um som aqui embaixo desse alumínio aqui tem um alumínio nessa placa embaixo desse alumínio está a saída de som veja que o conector do alto-falante está aqui atrás e o alumínio está mais ali adiante embaixo dele está a saída de som é bem pequena mesmo essa saída de som aqui porque é moderno esse som é moderno usa uma saída de som pequena aqui vemos uma saída de som que é bem grande ela é grande é de som mais antigo usa essa saída de som aqui veja que isso aqui não aparece atrás do som quando o técnico vai diagnosticar ele vai procurar nisso aqui para verificar se a saída de som está boa ou está ruim ele vai verificar essa peça aqui se o teu som for mais antigo se o teu som for mais novo a peça se parece mais com isso aqui isso aqui é uma saída de som também e vai ficar na placa principal normalmente fica na placa principal fica próximo dos conectores aqui fica próximo dos conectores vamos ver aqui a primeira imagem aqui ó conectou aqui e mais lá para frente estão os outros componentes e a tua saída de som vai estar aqui na placa ela não é esse conector e você não consegue visualizar a saída de som sem abrir o aparelho o técnico vai abrir o teu aparelho é normal ele pedir para você deixar o equipamento lá para ele medir e às vezes alguém diz assim ah é a saída de som mas nem sempre é para tirar dúvida ele vai abrir o seu equipamento e fazer algumas medições em alguns pontos para verificar se realmente a saída de som está com defeito ou não ou se é algum outro setor da placa e se é possível ele fazer esse conserto porque nem todos são especializados para fazer esse tipo de reparo alguns vão realmente condenar a placa outros vão fazer um conserto excelente em sua placa então é confie num técnico aí que você conhece deixa aí o equipamento com ele porque ele vai abrir e vai verificar se realmente é a saída de som vai fazer o orçamento vai fazer uma verificação dos componentes da situação em que se encontra as placas e o que tiver à disposição dele que for possível ele reparar se ele estiver a peça se ele tiver a placa ele vai fazer o conserto se ele tiver a saída de som ele vai fazer o conserto e vai com certeza ele vai te passar o valor antes de consertar que for possível ele vai fazer o que 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 ele vai fazer